Boa tarde a todos, acho que está meio alto aqui. Só eu ou todo mundo está cheio? Então, pessoal, a gente vai começar um painel sobre vendas. Aqui estamos dois caras fodas nessa área, duas empresas referência na parte de vendas, ferramenta, tecnologia para falar em vendas complexas. Então, eu vou começar passando aqui uma pergunta para os dois, para eles fazerem uma apresentação de quem eles são, o que eles fizeram, onde eles chegaram, e depois a gente vai para as perguntas do painel. Pode ser? Pode começar? Tudo bom? Como é que vai? Boa tarde. Meu nome é Theo Orozco. Minha primeira empresa foi uma empresa de desenho industrial. Já comecei com vendas complexas na veia, quando a gente está vendendo esse serviço. Acho que é uma das vendas mais complexas de vender que existe. a gente está falando de orçamento militar, de pré-projeto. Quem vende serviço sabe do que estou falando. Vendi essa empresa, fui para o mercado, e aí conheci algumas formas de fazer a venda complexa para que ela ficasse mais fácil. E aí, uma dessas formas, a que eu me especializei, foi segmentação rica de clientes. Fiz isso com uma primeira empresa chamada Velho Laser como consultor. Essa empresa, a gente teve a felicidade de ser a empresa que mais cresceu no Brasil naquele ano. Segundo ano, eu fiz isso para a empresa chamada Nano Vetores. Foi a segunda empresa que mais cresceu no Brasil, segundo o exame, no outro ano. E aí, a gente fundou a Exact. E a Exact é uma empresa que tem dois anos e meio. Hoje é uma empresa que já está... Seu primeiro ano faturou 1,8 milhões, segundo ano 3,9. A gente deve fechar em cerca de 7, 8 milhões este ano. Estamos chegando aos mil clientes atendidos a passos largos. E a gente tem tido aí, conhecido bastante cliente atendendo. Várias experiências para trocar. Espero que seja rico e que a gente consiga trocar bastante experiência. Beleza? Beleza. Diego? Legal. Boa tarde, pessoal. Todos me escutam bem? Boa tarde, tudo bem? Perfeito. Meu nome é Diego. Eu sou especial da MeTime. Para quem não conhece a MeTime, nós desenvolvemos conteúdo e tecnologia para Teams e Insight Sales. Nossa empresa fica lá em Floripa, como a Betel, como a R&D, como a Content Tools. Aqui a gente normalmente conta a história bonita, a parte que deu muito certo. Eu dei muita cabestada há 5 anos antes da MeTime. Meu primeiro business foi um marketplace de recomendação de presentes. Não fiz dinheiro nenhum. Dois anos trabalhando, nada no banco. Não aprendi e abri um segundo marketplace. De novo, eu dei com a cara no muro. Ele monetizou muito melhor, mas ele não ganhou a escala que a gente imaginava. Felizmente, nesse caminho, encontrei a MeTime, encontrei o mercado de Insight Sales. A gente começou a construir tecnologia para Teams e Insight Sales que não produzimos. E conseguimos entender melhor o que está funcionando e o que não está funcionando na operação deles. A gente tem a operação. MeTime é uma empresa jovem, tem pouco mais de 2 anos. Nos últimos 8 meses, a gente teve uma atração muito interessante. A gente cresceu o MRR a 27% mês a mês. Eu acho que a ideia desse painel aqui com o João e o Tutel é discutir um pouco do que a gente aprendeu, o que a gente fez certo e o que a gente fez errado nos últimos 8 meses da operação. Beleza. Você pode complementar falando sobre as principais métricas da MeTime, e como você faz para controlar elas, as dificuldades em controle delas. E, claro, respeitando a sua realidade. Claro. Métricas e Insights é um negócio complexo de faladas principais, porque a gente tem um dashboard com 50 métricas, onde tem algumas específicas para entender se a parte financeira do business está indo bem, outra para entender se o unit economics da operação comercial está indo bem. Então, é realmente algo muito complexo. Como o painel é vendas complexas, eu vou tentar puxar um pouquinho para esse lado. A maioria das empresas que vêm conversar com a gente falam Diego, eu gostaria de ter mais previsibilidade nas minhas vendas. E, 18 meses atrás, esse era um desafio nosso. Como é que eu vou fazer uma operação previsível na MeTime? Então, a gente começou a traquear uma série de métricas para entender qual era aquela uma que, se a gente alcançasse toda semana, me garantiria o batimento da média no final do mês. E, no nosso caso específico foi, se a gente conseguisse, dentro do funil de vendas dos meus TRM, colocar um número X de negócios toda semana por vendedor numa etapa definida ali, que é uma das últimas etapas do processo comercial, eu sabia, pelas minhas taxas de conversão, que eu teria X negócios fechados no final do mês. Então, hoje na MeTime, a nossa principal métrica que a gente acompanha semana a semana, às vezes eu olho diariamente, quantos negócios um novo vendedor começou naquela etapa específica do pipeline. Porque, dali para frente, eu sei que as taxas de conversão são bem previsíveis. Isso é complexo, porque tem vendedor que vai conseguir colocar aquele número, e tem vendedor que não vai conseguir. Se o vendedor não consegue colocar os três negócios naquela etapa definida, a gente olha métricas de atividades em prospecção. Será que ele está fazendo pelo menos 50 atividades de prospecção por dia? Está pegando no telefone 30, 40 vezes? Está enviando e-mail? Está fazendo pesquisa? Está fazendo social points? Se ele está fazendo isso, a gente vai olhar a gravação das ligações para entender. Provavelmente, algo no pitch dele não está bom. Agora, se ele não está com o volume de atividades suficiente, ele não está fazendo o trabalho dele dia após dia, ter uma cadência de atividades para atingir a meta dele de levar os três negócios para aquela etapa. Agora, tem um vendedor que coloca os três negócios e não bate a meta mesmo assim. Nesse caso, normalmente, ele consegue chegar até aquela etapa, consegue agendar uma reunião, consegue eventualmente fazer a demonstração, mas, por algum motivo, ele não foi consultivo suficiente, não teve um pitch afinado suficiente, ou não conseguiu mostrar a proposta de valor da empresa como ela é. Então, isso vai ser um trabalho de coaching, que é medido de algumas outras formas. Qual é o tempo de reempar de um vendedor? De três a cinco meses? Eu consigo trazer para dois e vou ter um grande ganho. Então, resumindo, o que a gente acompanha? Número de deals criados na etapa do funil, que eu sei que é previsível, dali para frente. Se o cara não alcança, quantas atividades de prospecção ele faz por mês. Ou, depois, e isso ainda não está dando certo, eu vou olhar um pouquinho mais coisas específicas em coaching. Repassando a mesma pergunta, a Exact provavelmente usa muita coisa parecida, mas quais são as principais métricas, ferramentas, como você controla isso, como tem sido aí nos últimos anos? Eu acredito muito que existem métricas que vão variar de acordo com a estratégia que você seguiu. Tem uma estratégia que eu estou entendendo que a minha estratégia vai derivar de uma atração passiva, vamos dizer. Então, tem algumas métricas que eu tenho que estar atento, em deprimento de se eu tiver optado por uma ativa ou conjuntura. Mas eu concordo com o Diego quando ele fala que tem uma métrica principal, que é a métrica que existe uma etapa no pipeline do vendedor, que eu tenho que estar atento àquela etapa específica e como é que eu estou colocando, vamos dizer assim, como é que eu estou populando aquela etapa específica. A gente aprendeu ao longo das empresas que a gente foi venturando e na própria Exact, que um dos grandes pontos que a gente errava muito nessa parte é que quando a gente entendeu a etapa, era muito variável quem que deveria estar naquela etapa e quem que não deveria estar naquela etapa. E quando a gente está falando de venda complexa, a venda complexa tem algumas chaves que a gente tem que entender, que é aquele tipo de perfil de cliente que vai comprar da gente. O Dé falou um pouquinho disso na palestra dele agora há pouco. São chaves complexas, não são chaves simples como o número de funcionários, são chaves como, por exemplo, entender a velha laser, que foi uma empresa que mais cresceu, que é uma empresa de máquinas laser, qual é a velocidade da esteira de produção do cliente. Porque simplesmente a velha laser tinha uma questão que 20% das visitas que ele fazia, ele chegava lá na ponta e a velocidade da esteira de produção não era compatível com a máquina que ele instalava. E isso fazia com que ele se deslocasse, perdesse o tempo do vendedor, dinheiro, CAC, custo de aquisição de clientes para, e aí a gente acaba poluindo aquela etapa. E aí gera o não atingimento da meta. Porque a gente começava a ver que existiam vendedores que batiam a meta em um mês e com o mesmo número de população daquela etapa no outro mês, ficavam longe da meta. Então a gente começou a ver algumas dissonâncias. Inclusive na própria Nano Vetores, que é um outro case bem interessante, a gente começou a ver que a Nano Vetores, por exemplo, entendia que São Paulo era um mercado que era muito bom para ela, dizia que o vendedor era muito bom. E o detrimento a outros vendedores que ela achava que não eram tão bons assim. E quando a gente começou a entender que, de fato, agendas eram relevantes, avaliando questão técnica, situacional, e se existe uma dor, de fato, naquele cliente, a gente começou a reduzir. São Paulo tem muita oportunidade para converter X. E as outras regiões, apesar de terem muitas visitas, quando a gente começou a podar, a limar, vamos dizer, e segmentar, isso se extingia muito. Então, aquelas outras regiões, o vendedor, na verdade, era inclusive melhor que o vendedor de São Paulo. Para provar isso, mudamos o vendedor para São Paulo, e a conversão começou a acontecer em São Paulo para aquele vendedor, muito melhor do que o outro. Então, assim, quando a gente... Eu acho que uma métrica muito importante que a gente tem que estar atento é qual é a qualidade daquilo que a gente está botando na mão do vendedor. Não adianta simplesmente botar na mão do vendedor. Ninguém faz milagre. Ninguém vende. E se fizer milagre, vai dar churn depois. Milagre é vender para quem não estava pronto para comprar. Provavelmente, você vai ter um problema lá na frente. O Gui está falando sobre esse problema que é de CS. E aí, vai começar a ter um churn, uma perda de cliente muito elevada. Começa a ter detração da sua empresa. E aí, você começa a ter problema nesse sentido, não consegue mais fazer a máquina rodar. Então, assim, eu na minha, na Exacto, a nossa maior métrica que a gente vê é a qualidade daquilo que eu estou entregando. Então, a gente tem um feedback do vendedor, do agendamento, para a gente entender como é que está o nível. A gente tem uma SLA de passagem. Eu tenho que ter minimamente isso aqui. São perguntas que a gente vai fazer numa etapa de pré-venda, numa etapa de investigação. Essas perguntas, a chave delas vai me entender dentro do nosso software se pode ou não avançar. Quando avançou, eu tenho que retroalimentar para ver se está legal ou não. Se está legal e eu estou entregando, é quase batata que a gente vai chegar no número que a gente precisa. A gente tem aí um histórico de... Agora, a gente vai fazer 11 meses seguidos que a gente bate as metas. Então, é um histórico super confiável daquilo que a gente consegue fazer. Se eu pudesse só complementar rapidinho. Eu acho que a gente não consegue ser taxativo e falar assim, ela acompanha essas três métricas, porque os business variam demais. Então, o business de vocês não é igual o nosso e não é igual o pessoal que está na outra sala. Então, vim aqui dar uma receita de bolos seria muito fácil, mas seria errado. A gente estaria pedindo para vocês seguirem algo que não necessariamente se encaixa no mercado de vocês. Então, a ideia é entender qual é o X da questão, qual é o número que me dá algum tipo de previsibilidade e como é que eu posso reagir sobre eles semana a semana. Nem deixar um ciclo de um mês, somente para tickets um pouco mais baixos. Eu concordo plenamente. Por exemplo, dando um exemplo bem clássico. Isso que eu acabei de falar que é uma boa estratégia de segmentar profundamente. Se você tem um ticket baixo, se você tem uma venda que não vai justificar low touch, demonstrou isso também na palestra dele. Não tem porque você fazer isso, até porque isso aqui não vai compensar o teu custo de adquistão de cliente, vai ficar alto para o teu LTV lá na ponta, teu lifetime, o que tu vai tirar. Então, você tem que estar sempre entendendo tanto a estratégia quanto as métricas de acordo com o teu negócio. Concordo plenamente. Cada caso é um caso. É tipo isso. Theo, acho que todo mundo aqui possivelmente já recebeu uma ligação do Exact. Se não recebeu, está na hora de agendar um diagnóstico. Nesse tempo todo de ligações, quais são as dicas que você dá para nós aqui do que não fazer, principalmente, das práticas que tem dado certo, um pouco antes da questão do agendamento para contornar as objeções, o que você tem feito, como que o Exact tem vencido isso? Hoje, na Exact, a gente tem até o mesmo fornecedor de ligação que é a Midtime, que é a Total Voice. Você liga por dentro do sistema. Você tem o nosso software, você liga por dentro do sistema. E não é todo cliente que liga por ali, mas os clientes que ligam a gente faz um total de mais ou menos 150 mil ligações por mês. A equipe da Exact faz um total de 10 mil ligações por mês, mais ou menos. O que a gente aprendeu com esse monte de ligação? É muito difícil falar isso, porque a gente começou a ver que é muito segmentado. A gente começou a ter mapas de calor. E quando a gente segmenta e fatia, principalmente, o ponto de contato que você está buscando... Vou dar um exemplo. Empresas que buscam um gerente de produção. A gente começou a ver que tem horários, por exemplo, do dia que fazem muito sentido. O início da manhã e fim do dia. É um mapa de calor onde a conexão é muito melhor. Eu estou só ligando, mas eu não conecto com todo mundo. Então, a conexão é muito boa nesse período para esses caras. Outro exemplo. Startup do Rio de Janeiro, que a gente viu esses dias. Startup do Rio de Janeiro, das 8 às 20 de conexão é terrível. Então, assim... Ninguém chega cedo, né? Quando você começa a nichar, você começa a achar coisas que realmente vão te valer a pena. Quando a gente botou no bolo, no todo, é muito difícil de você achar algumas coisas. Então, a gente está trabalhando muito nisso e a gente tenta guiar o cliente através do CS para que ele ache as melhores práticas, vamos dizer assim, dentro daquele universo que ele está procurando. Então, o aprendizado maior que eu tenho em geral, na minha visão, é você estar muito bem preparado para aquela ligação. Então, assim... O que seria isso? Quando você vai fazer a ligação, eu acho que um grande erro é você entender que, para qualquer pessoa, você vai ter a mesma conversa. Então, assim, não. Você não vai fazer a pergunta 1, 2, 3, 4 para aquele cara e vai ter um... Você tem que se adaptar àquele discurso. O segundo grande aprendizado é a padronização. Você tem que ter um padrão de atendimento. Você tem que conseguir passar pelos pontos que são importantes para a sua empresa e passar pelos... A gente fala... Quem conhece Cialdini? Alguém conhece Robert Cialdini? Armas da Persuasão. Ele tem um livro agora que é Armas da Pré-Persuasão. Quase pré-venda. E aí, o que seria esse livro da Armas da Pré-Persuasão? Você tem que preparar a mindset, cara. Quando você está pré-vendendo, é o seu primeiro contato com o cliente. E é absurdo como as empresas desvalorizam o primeiro contato com o cliente. O primeiro contato é a primeira impressão que você tem. Tem alguns estudos que vão te mostrar que a mais forte do cliente é a primeira e a última mensagem. E você desvaloriza isso. Então, você tem que ter padrão de atendimento. Você tem que conseguir entrar através de um rapport muito bem estruturado. Então, por exemplo, quando a gente liga para um cliente, eu pergunto... Eu já sei que esse cliente... Antes, eu pesquisei e sei que esse cliente é da Endeavor. Então, quando eu ligo, eu falo... Pô, olha só, o meu CEO é mentor Endeavor e a gente também é uma empresa Endeavor aqui no programa Promessas. A gente batendo papo, chegou até o nome de vocês. Eu posso falar com o teu CEO também, que é o fulano? Eu já pesquisei o nome. E eu chego no tomador de decisão com uma facilidade muito grande. Então, o que é isso? É estratégia. Do grego e por aí vai. Eu acho que é isso. É você conseguir ser estratégico na sua abordagem. Não fazer uma abordagem por fazer. É óbvio que para quem trabalha com passivo, é muito mais fácil transformar uma ligação em uma conexão. Para quem trabalha com ativo, você tem que ter uma abordagem ainda mais estruturada. Mas os dois tem que estar estruturados, manter um padrão de atendimento, um SLA para entregar coisa certa para o time de vendas e aí você vai conseguir um bom resultado. complementando antes de passar para o Diego na Nectar, a gente meio que documenta na ferramenta de compartilhar isso tudo quando contorna uma objeção. Porém, entre parênteses, porque na próxima vez essa mesma forma que você contornou essa objeção não vai ser. Mas é uma opção que o cara tem para a próxima ligação. Diego, eu vi um conteúdo da Nectar sobre muitas ligações que vocês fizeram. Vocês contaram muitas dicas legais lá. Você pode compartilhar com a gente. Quais são os pontos que a gente não deve fazer, que a gente deve fazer? Claro, João. A gente faz pouco tempo que a gente soltou esse reposto, onde a gente pegou 450 mil ligações realizadas por nós, por nosso cliente, e fomos tentar minerar os dados para entender o que está funcionando, como a empresa pode montar estratégia de calls dela, calls de venda. E três coisas meio que surgiram e se mostraram recorrentes. Primeiro, 64% das ligações são conectadas. Então, disso você já sabe. Se eu quero falar com 30 pessoas por dia, se prepare para fazer 50 ligações. Se eu quero falar com 30 pessoas por dia, se quiser 30 ligações, pode ter certeza que você não vai falar. Você vai falar com uns 8 pessoas por dia, ou 20 no máximo. E tem um outro porém. Dessas 30 pessoas que você vai falar, dessas 64% que vão atender o telefone, 20% se quer, vão ser a pessoa que você realmente precisa conversar, o tomador de decisão ou o teu champion dentro do deal. Então, estime, coloque uma meta. Ou seja, eu quero falar com 20 pessoas, 20 pessoas que façam esse sentido para mim, a minha persona, e planeje o número de ligações de acordo. Vocês vão precisar fazer umas 60, 50 ligações para conseguir chegar nesse número de anos. O segundo aprendizado que a gente teve dentro dessa análise foi que ligações significativas, e a gente toma como ligações significativas aquelas que geram avanço no processo comercial, em geral, tem mais de 5 minutos. Por quê? Normalmente, quando a gente vai olhar ligações que o vendedor fala que foi significativa, mas tem menos de 5 minutos, ele aprestou muito a conversa. Ele, às vezes, está ligando para agendar uma demonstração, agendar uma reunião de vendas, ele faz as perguntas que ele quer saber sobre o cliente, mas ele não agrega valor para o cliente e não faz ele querer voltar na demonstração de venda. Isso que se manifesta no programa, que está manifestado depois, é o taxa de no-show. Então, várias empresas, quando a gente vai fazer um diagnóstico mais profundo, falam, pô, Diego, eu estou conseguindo agendar a demonstração, mas o cliente não comparece. Eu estou conseguindo agendar a reunião de vendas, mas, por algum motivo, ele não vem. O que é isso? Isso foi uma demonstração má vendida. O cliente não sabe porque ele tem que vir para lá. Ele não sabe como você vai agregar valor para ele. E isso, normalmente, é um problema de nível de uma ligação curta, que não explicou exatamente como funciona o processo comercial da empresa e o vendedor. Então, se vocês estão tendo ligações muito curtas e, depois, também conseguem visualizar, curtas em duração, e depois conseguem visualizar uma alta taxa de no-show, pode existir uma correlação. E o nosso último aprendizado não teve nada a ver com números, mas foi uma coisa que o Rui, no Oscar of Sales, fala bastante, que é que ligação é muito de estado e de espírito do vendedor. Se eu vou fazer a ligação no top-down, assim, eu estou falando do cliente como se eu estivesse morrendo ou querendo dormir, isso vai transparecer, meu father. Ele vai entender isso. Ele não vai estar motivado em falar contigo e doar parte do tempo dele para você. Agora, se você está com uma alta energia, a vontade de conversar com ele, demonstrar que você pode agregar valor a cada minuto, beleza, esse cara vai tirar alguns minutos do precioso tempo dele para te ouvir e ouvir qual é o pitch da tua empresa. Então, isso é algo que, ano passado, a gente não fazia muito bem no time. E esse ano, é parte do nosso arroz com feijão todo dia, antes da ligação, pensar. Está de espírito alto, vamos ligar para ele como se aquela ligação fosse a mais importante do dia. Então, esses três aprendizados foram o que, de longe, a gente mais conseguiu tirar, não só analisando as ligações, mas o comportamento das pessoas que têm sucesso fazendo calls de venda. Só complementando rapidinho, achei muito legal os três aprendizados. E uma coisa que o Diego falou e que eu queria salientar, essa taxa de no-show, essa taxa para quem vende venda complexa, uma coisa é quando a gente não vende venda complexa. A gente consegue girar a chave no próprio telefone ou operar, por exemplo, a gente está fazendo agora protótipos dentro de call center. Mesmo quando você tem estrutura de replicação de comportamento dentro de call center, você melhora a taxa. Mas, quando você tem que marcar a reunião, essa taxa de no-show, a gente estava falando ali antes, é uma das taxas que pouca empresa metrifica de uma maneira realmente a entender o porquê do no-show, do porquê no acontecimento. E é uma das taxas mais importantes para inside sales, na minha visão. Porque ela é uma taxa de ineficiência muito alta. Você tem ali um vendedor se preparando para reuniões, se você trabalha com preparação de fato, e ele não consegue substituir por um follow-up de maneira emergencial, etc., como a gente imagina que ele vai fazer. Então, essa taxa de no-show tem que ser muito bem estudada. E eu concordo plenamente com o Diego. São ligações realmente densas e, de fato, com valor agregado, que vão fazer com que o teu no-show caia. Então, assim, ou seja, aquela pessoa que está simplesmente querendo coletar a informação do cliente, fazer a pergunta 1, a 2, a 3, a 4, ou simplesmente ligou para fazer um follow-up, e ligou só para perguntar, e aí, viu o meu contrato? Viu o e-mail que eu te mandei? Esse cara tem uma chance imensa de não ter uma segunda oportunidade ou a próxima. Então, assim, eu achei bem legal. Possivelmente quando a ligação é rápida, o cara está no piloto automático e ignora alguma dor que o cliente deu para ele, por estar preso nas perguntas que ele tinha que reproduzir. Então, pessoal, essa próxima pergunta é sobre o CAC, o custo de utilização por cliente. É uma métrica importante. Então, a gente queria ouvir de vocês o que vocês têm feito para diminuir o CAC da empresa de vocês, e a relação do CAC com o LTV que você começou a falar, o Lifetime Value. Então, como vocês têm feito essa diminuição do custo, e como vocês correlacionam com o Lifetime Value para poder medir a saúde? Legal, João. Minha foto vai começar estranha, mas eu prometo que ela vai fazer sentido no final. A gente não é muito focado hoje na me-timing em diminuir o CAC. O primeiro valor, a gente fez a revisão dos valores da me-timing faz pouco tempo, e o que a gente mais leva em consideração é o foco. É o número um. E eu digo isso porque uma startup, via de regra, tem recursos humanos e financeiros limitados. Se ela não consegue aplicar eles com foco, é muito difícil ela ter um crescimento rápido. Então, eu não conseguia visualizar uma forma de, ao mesmo tempo, diminuir o CAC e aumentar o LTV. Então, no começo do ano passado, a gente falou, vamos escolher uma das duas. Eu já faço inside sales. Em teoria, já é uma estratégia comercial que permite trabalhar com CAC baixo, e que só perde para self-service, por assim dizer. Então, eu falei, vou focar em aumentar o LTV. LTV, de uma forma simples, é ticket médio sobre churn. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso aumentar o ticket médio e posso diminuir o churn. Então, vamos focar em aumentar o ticket médio. Então, eu não tenho vergonha de compartilhar com vocês. Em fevereiro do ano passado, já faz muito tempo, a relação LTV-CAC da me-timing era 0,5. Para quem acompanha material de taxa, isso significa falecimento, morte, em pouco tempo. A regra de bolo geral que todo mundo segue ia ter uma relação LTV-CAC saudável L3. Então, quando eu ia, falava, pessoal, eu ia fazer o meu pitch para potenciais investidores, e eu mostrava o dashboard que a gente coletava, e falava, ok, está com o número LTV-CAC de 0,5. O pessoal ria e falava, Diego, o teu business não pá em pé. E eu falava, realmente, hoje não pá em pé de jeito nenhum. Mas está aqui o meu plano, o meu roadmap para aumentar o LTV. Eu vou lançar esse produto, eu vou lançar esse produto, e eu vou lançar esse produto. É muito difícil, seja para o investidor, ou seja para qualquer pessoa, se conseguir visualizar esse roadmap de 24, 26 meses. Mas, se você, como empreendedor, tem clareza, você consegue apostar nisso. Então, hoje a gente está focada, não em diminuir CAC, mas em aumentar LTV. Isso é o nosso objetivo máximo, é aumentar a gama de produto e fazer essa relação ficar o mais saudável possível. Já não é mais 0,5, já está em um nível bem saudável. E a gente conseguiu fazer isso, acho que tendo foco no outro lado da equação. Então, uma aposta para crescimento. Tel, pode passar para a gente. De novo, adorei a tua resposta. Porque, na minha opinião, eu mentoro nove lugares diferentes hoje. Porque eu acho que a gente tem que... É meio corrente do bem. Recebi muita mentoria, hoje estou dando muita mentoria. E aí, um desses lugares que eu mentoro é a ISTE. A ISTE pega empresas bem legais, mas que estão no começo. E é incrível como, algumas vezes, essas métricas que estão por aí prejudicam as empresas. Para mim, o CAC é uma delas. O CAC, você tem que trabalhar com o CAC baixo sim, isso é evidente, você tem que estar olhando para o CAC. Mas essa história de que o CAC tem que ser três vezes maior que o LTV, até nos Estados Unidos, se você for ver, ela tem um timing de empresa. Você chega até esses três meses. Você não sai com uma empresa com uma estratégia comercial onde você já sai com o LTV três vezes superior ao CAC. Isso não existe. Desculpa, mas você vai... Muita empresa está se ferrando porque quer fazer isso desde o início. Então, assim, eu vou escolher uma estratégia comercial onde eu não gaste muito. Mas você não vai vender muito. Então, assim, você precisa conhecer o teu mercado, provar teu valor no início. Isso te dá valuation. Então, a gente brigou. A gente fez seis vezes de aumento de valuation na segunda rodada em relação à primeira. Basicamente, porque eu fiz sete vezes o número de clientes naquele tempo. Ah, meu CAC estava bom. Eu tive a sorte de estar porque o meu LTV, desde o início, por ter consultoria envolvido, ele era muito alto. Então, mas assim, eu não estava... Não era a minha preocupação principal. Eu acho que está certíssimo. No início, a preocupação principal não é essa. Você tem que olhar bons indicadores de CAC para você saber. Uma hora eu vou ter que olhar aqui. Você tem que acompanhar. Saber quanto é que está. Agora, não olhar para isso necessariamente assim. Outro ponto, por exemplo, quem olha muito para a Chani, talvez a maioria dos pessoal que olha para a Chani está com guia ali nesse momento. Mas é outra métrica, cara. Que assim, tem um grande erro de Chani que o pessoal está olhando. Ah, Chani controlado é 1, alguma coisa. Desculpa. Eu falo muito para o teu cu que é 1, alguma coisa. Não é. Se você for ver e pegar a origem de onde surgiu isso, 1, alguma coisa é para uma empresa que trabalha com enterprise e tem mais de 5 anos de história. Você está começando e trabalha com PME, o teu Chani controlado é de 6% a 7% ao mês. Por quê? Aí tem vários motivos. Você está tateando o mercado. Você não tem safra fidelizada ainda. Porque o que o Chani é? A cálculo dele é sobre aquela safra. Quando você tem safra antiga, que passou pelo chamado vale da morte ali, ele não sai mais de ti. Então, ela é uma safra segura. Você começa a acumular safra segura e chegar naquele 1%. Agora, tem um caminho para chegar lá. Vem cara, às vezes, numa mentoria desesperada. Meu Deus, meu Chani está em 3%. Pô, lindo, hein? Está bem para caralho, 3%. Não, eu li um material aqui que diz que é 1. Eu falei, pô, rasga o material e começa a entender o que está por trás daquele material. Então, assim, cuidem também com as métricas nesse sentido. Eu esqueci da pergunta inicial e cap, né? Mas, assim, na minha opinião, sim, é evidente que, no longo prazo, uma estratégia passiva tende a atração, principalmente, tende a ter um caque inferior a uma estratégia ativa. Na minha empresa, eu investi muito dinheiro em estratégia passiva. Hoje estou colhendo frutos. A gente até, mês passado, a origem passiva representava menos de 15% das nossas vendas no final. Esse mês, a gente já conseguiu bater os 15% no último mês. O que é o problema? O problema é que na estratégia passiva, ela é melhor no longo prazo. No início, tem que botar muito dinheiro para que realmente funcione. Então, assim, eu não tinha esse muito dinheiro no início. Eu não tinha nada. Eu comecei a empresa com zero reais. Nunca investi nenhum dinheiro na empresa. Então, eu comecei por ativa. Botei uma estagiária fazendo pré-venda, marcando reunião para mim, sentando a bunda na cadeira. Eu fazia pré-venda também. Eram três pessoas há dois anos e meio atrás. E hoje são 100 pessoas. Então, eu acho que tudo tem a sua hora. Beleza. Nossa. Agora, a pergunta está mais na parte operacional. Tipo, na exact, para fazer a qualificação dos leads, quais os principais parâmetros para você passar o cara para a venda? O que você usa? Quais foram os principais pontos? Legal. A gente tem um material na exact, no blog, até que é bem legal, que acho que vocês também têm. Tem um monte de gente que vai falar de algumas técnicas que você pode usar. Anum, Bunch, Champ e por aí vai. Para mim, tudo se resume a três critérios. Que eu vejo que você tem que respeitar para entender que um lead está legal para passar ou não. O primeiro critério é técnico. Se tecnicamente eu atendo ele ou não. É aquele exemplo da velha que eu dei da esteira de produção. Para mim, é um exemplo técnico meu. É o LTV do cara. Se o LTV dele for muito baixo, eu não entro em contato. Então, assim, é uma questão técnica. Segundo ponto é situacional. Eu vou dar um exemplo. A gente tem hoje um mercado de ERP quase inteiro de cliente. Os maiores, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo de a Sankia está querendo vender. E aí a Sankia entrou em contato com o cara e o cara acabou de fechar um contrato com a Totos. Está na hora da Sankia visitar? Não está. O cara pode ter todas as características. O contrato da Totos dura um ano pelo menos de fidelidade e o cara não vai parar agora. Então, assim, situacionalmente não está legal. Situacionalmente também envolve qual é o grau, se ele é aquele cara que eu preciso estar entrando em contato. Se ele é o tomador de decisão, o meu campeão ali dentro daquela brincadeira. Esse é o ponto situacional. E o último é a intensidade da dor que ele está sentindo. A gente não inventa dores na venda. A gente vende, na minha opinião, por amor ou por dor. Por amor é muito caro. Principalmente para quem está começando. Por amor você tem que construir uma imagem. É caro fazer isso e você vai construindo aos poucos. Agora, para quem está começando é muito fácil vender por dor. Se você ataca uma dor muito forte... Então, assim, quando eu chegava, por exemplo, eu tentava entender na pré-venda qual é a dor que pega o meu cliente. Então, a minha dor é que ele é um CEO e ele está fazendo venda. E ele tinha que estar cuidando de outras coisas e ele chega na reunião lá e faz uma venda em cinco minutos e ele descobre que não vai ter venda e tem que ficar uma hora com o cara e não consegue fazer as outras coisas. Essa é a dor que ele tem, é ali que eu vou bater. Então, se eu descubro na pré-venda que é essa situação dele, é nesse cara ali que eu vou explorar. E aí, a gente começa a ver esse terceiro ponto, que eu tenho que avaliar quanto está evidente essa dor nele. Porque ele pode ser um cara que é um CEO, faz venda, está perdendo tempo, mas ele está cagando para isso. Tipo, ele não está nem aí, ele está olhando e ele gosta de fazer venda mesmo, ele gosta de conversar. E adianta eu ir visitar ele? Cara, quem sabe eu até boto uma pulga atrás da orelha dele e vendo, no segundo mês ele já vai estar querendo fazer tudo que eu fazia antes e eu vou perder esse cliente lá na ponta. Então, assim, para mim esses três critérios, técnico, situacional e dor. Quanto está evidente a dor que eu quero trabalhar. Todo produto de vocês, na minha opinião, tem que trabalhar uma dor. O MVP é a solução de uma dor. Todo mundo começa com o MVP. Então, assim, entende a dor que tu quer selecionar ou as dores. A gente seleciona lá na empresa de Mapeu 12, no nosso produto. E aí, entende qual é a dor que o cara tem e explora por ali. Por ali é o teu caminho. Beleza, Diego. Como que funciona lá no lead time? A ideia aqui é a gente entender um pouco como qualificar um lead. Então, uma área que a gente tem que passar para o vendedor para a venda. Parado. Se eu estou iniciando a empresa, estou pré-product marketing, se eu não sei direito qual é o meu nicho de mercado, e normalmente nesse momento eu estou gerando poucas oportunidades, poucos leads, cara, liga para todo mundo. Liga para todo mundo. Vê quais são as dores daquele nicho de mercado, daquela vertical. Assim você vai conseguir entender melhor qual é o teu foco, qual é o teu nicho, e depois vai conseguir escalar muito melhor. Agora, você já está escalando, está pós-product marketing. Como é que a gente faz no lead time? Não é fazendo um java para RD, mas a gente usa o lead score deles. É uma das features do RD Station. Muitos de vocês devem usar ela também. Ano passado, o Diego Cordovês, que é o nosso CMO, ele baixou um conteúdo da Marqueto, que é um RD Station Enterprise lá dos Estados Unidos. E ele viu que eles conseguiam dividir todos os leads em 16 quadrante. Dependendo de duas variáveis. Do perfil do lead, ou seja, o que ele respondeu naquela landing page que ele faz. Ele é uma empresa do software, que tem de 10 a 50 funcionários, e que usa os TRM Y. E dependendo da resposta dele, ele é o perfil A, B, C ou D. Sendo A o melhor e D o pior. E a outra régua que tem além do perfil é interesse. Esse cara está interagindo com a minha empresa, está entrando no meu site, clicando nas páginas, está baixando os meus conteúdos, está abrindo as minhas newsletters. Então, um lead lá na MeTime, ele sempre está em um dos 16 quadrantes que define qual é o perfil e interesse dele. E quando ele atinge um determinado perfil e interesse, porque a gente viu que é interessante, e é o momento certo para o vendedor conversar com ele, ele automaticamente vai para a nossa ferramenta de prospecção. e lá ele vai começar a ser engajado comercialmente com os vendedores. Então, a gente, depois que tem um determinado volume de lead, fica um pouco difícil fazer isso manualmente, separar o joio do trigo, quem eu preciso contratar agora, e quem eu não preciso contratar agora. Então, a gente encontrou uma forma de automatizar isso. Agora, a cada três meses a gente revisa isso, e teve um trimestre específico que o lead perfil C e B converteu mais que o perfil A e B. Então, qual era a resposta? Ele não dava chance, ele usava bastante. Qual era a resposta para nós? O que a gente achava que era A e B, na verdade, não era A e B. Porque C e B também não era. A gente tem que rever isso. Então, isso não é estático. Isso não é uma coisa que a empresa vai colocar lá e nunca vai mexer. Vai mudar à medida que o teu produto e o teu mercado amadurece. Então, achem, basicamente, qual é o estágio da minha empresa. Se eu já estou ultrassionando, eu recomendo vocês trabalhar com alguma automação nessa passagem entre marketing e vendas. Eu acho muito legal uma coisa que o Diego falou. Está no início, galera. Liga para todo mundo. Liga para todo mundo, segmenta todo mundo, consegue coletar o máximo de informação possível para tatear mercado. Para começar a entender como é que o mercado funciona. Registra isso. Pode ter uma ferramenta para isso ou não. para que depois você tenha corpo para começar a tomar decisões. Por exemplo, começar a fazer cruzamentos. Esse perfil aqui tem dado uma conversão X ou Y. E, claro, a questão técnica é técnica. Não tem como. É restritivo. E tem algumas coisas que você começa mais aberto e depois vai fechando. E é um outro ponto que é importante que ele falou e que eu concordo plenamente. Quando o teu volume é muito alto, você começou a atrair muito. A tua atração é muito alta. Trabalha com o score lá dentro da tua ferramenta de embalde marketing primeiro, para depois trabalhar com um score mais profundo. Porque lá dentro, apesar de... A HubSpot e a RD têm números que 60% das informações imputadas são falsas. Ok. Mas é um primeiro. É um primeiro. Ainda tem o interesse. Se ele está... O interesse é verdadeiro. Ele está se mantendo ali. Então, isso pode te ajudar a segmentar para que tu entenda e consiga avançar. E outra coisa é... Você está gerando pouco. Não está afim de fazer ativo. Tu quer só fazer passivo. Está gerando pouco. Passa todo mundo. Então, assim, não tem muito... A questão é, se tu for fazer ativo, tu está no controle e está na tua mão. Então, tu liga para quando tu quiser, tu vai segmentar porque tem um volume que está controlado por ti. Quando é passivo, entende o volume que está vindo para tu entender que forma de segmentação tu vai fazer para passar adiante. O importante é ter um SLA. Qual é o perfil que eu estou querendo passar. A gente também faz essa prática direto. Tipo, começou a acabar um pouco dos agendamentos, a gente vai lá, abre o folio para dar vazão e voltar a funcionar. Score. Exatamente. E, assim, para finalizar, o nosso tempo está acabando. Eu queria que cada um de vocês deixassem uma mensagem macro e em vendas complexas com foco em site sales de boas práticas. O que vocês deixam de mensagem para quem quer começar uma área de inside ou para quem já tem uma área de inside e quer melhorar isso? Quais são as boas práticas que vocês deixam começando aqui com o Diego? Legal, João. Se eu pudesse dar três dicas para quem já trabalha com inside sales ou para quem pensa em trabalhar. O primeiro é muito relativo ao ticket médio. Recentemente, recentemente não. Há uns seis meses, eu gravei um podcast com o Edson Rigonotti, da Cidade do Injustice. E ele falou uma frase que me marcou muito. Diga-me o teu ticket médio e te direi quem é. Então, dependendo do ticket médio que você projeta para o teu business, você vai conseguir ou não trabalhar com inside sales. Se você pensa em trabalhar com um produto de cinco reais por mês no mercado recorrente, que é o foco desse evento, não tem como a conta fechar. Então, esse é o primeiro ponto. Se você ainda não trabalha com inside sales, analise se o teu ticket médio se encaixa bem em uma estratégia de inside sales. Tendo isso feito, eu decidi trabalhar e isso faz sentido para o meu business. Cara, foca em trazer o melhor perfil de vendedor possível. Se você não tiver nenhum processo e tiver pessoas que têm um perfil de venda certo para fazer inside sales, e nisso o livro do Mark Robberg, The Sales Exploration Formula, ajuda muito a entender qual é o perfil certo, as coisas vão funcionar. O cara vai pegar o lead, por pouco que seja, por tão estruturado que o processo possa estar no início, isso não vai importar, porque é a pessoa certa. Ele vai conseguir fazer o call, vai fazer a abordagem certa, e vai trazer aqueles primeiros clientes. Agora, se você foca no processo, vou construir teu processo mais moderno e traz pessoas erradas, não vai trazer resultado nenhum. Então, foca em trazer o perfil de vendedor certo. A gente é bastante inteligente e a curição de timing funciona super bem. E a terceira dica foi algo que a gente aprendeu ano passado e mudou um pouco a forma como a gente vê bandas. Na verdade, eu aprendi isso numa viagem que eu fiz lá para o Vale. Eu fiz uma empresa chamada ProLeads. E quando eu sentei na mesa, esperando a pessoa que ia me atender, eu vi na mesa de cabeceira ali um livro chamado Blueprint for a Star Sales Organization. Não sei quantos de vocês conhecem. Quem escreveu foi Jaco. Ele vai estar até no RDS Summit em outubro de novembro. E eu encontrei naquele livro um conceito chamado Sales Centric Process. Então, processo de vendas centrado no cliente. E eu gostei muito. Comprei o livro quando eu saí daquela reunião. Comecei a estudar isso e a gente desenhou um processo comercial na MeTime que é centrado na jornada de compra do cliente. Então, o vendedor não tem o objetivo de pegar aquele lead e correr para o fechamento mais rápido possível. Na verdade, ele tem o objetivo de caminhar junto do cliente para que ele entenda cada passo a passo da jornada de compra. Ele tire as suas dúvidas e chegue na última etapa do cunil, no fechamento, na proposta. E, de fato, esteja avaliando comprar o seu produto. Isso fez sentido para ele estar olhando e tomando aquela decisão. Então, mudar de um Sales Centric, de um processo de venda centrado em ações do vendedor. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo com o vendedor. Para um processo onde o cliente passou por estágios, eu fiz toda a diferente semana de 2016 e MeTime. E eu não tenho dúvida que pode ajudar o processo de endem empresas que estão aqui no evento. Massa. Muito boas dicas. Agora direito de réplica. Vamos lá, vamos lá. A primeira coisa que eu vejo assim, para quem está começando, eu não sei qual é o grau de cada empresa, para quem está começando, entende que a primeira grande lição que eu tive foi com o meu primeiro sócio, que ele chegou para mim quando a gente queria começar a vender, eu falava, mas a gente não tem nada para vender. Ele falou, não a gente já tem. Então, liga, tenta, porque o máximo que vai acontecer é a gente continuar com o não. E deu muito certo para a gente desde o início. Então, essa é a primeira, para mim, a primeira grande lição para quem quer vender. Na Exact, a gente começou um pouquinho diferente. A gente começou, como eu tive muito problema com contratação de vendedores na 2 para 1, na Exact a gente começou montando o processo. Então, a gente montou o processo, botou uma estagiária para rodar, justamente para a gente ter a certeza, a estagiária não conhecia nada de vendas, para a gente ter a certeza que a gente conseguiria que qualquer pessoa replicasse aquilo ali. E hoje, na Exact, a gente tem um pré-vendedor, ele é treinado em uma semana e ele está no resultado dos outros. E o vendedor, hoje, ele demora um pouco menos de um mês para começar a gerar o resultado. Então, assim, para a gente, na Exact, está todo mundo convidado a conhecer, se quiser, lá em Floripa. Ficando João Paulo, uma empresa laranja com azul. Para a gente, na Exact, foi muito processo desde o início. Desde o início, a gente botou aquilo lá para conseguir também entender onde é que eu estava errando, onde é que estava o gargalo, onde é que eu preciso coletar o máximo de informação sobre o meu cliente. A gente errou muito no início. Então, por exemplo, a gente vendia para alguns clientes que a gente começou a ver que vendeu consigo, mas segurar eu não consigo. Então, opa, não quero mais vender para ele, parei de vender por aqui. E aí, tu começa porque tu tem um histórico para fazer isso. E quando tu vende no Oba-Oba, às vezes, tu não tem um histórico. E eu não queria depender do Messi. Vamos dizer assim, a brincadeira é essa. Eu não queria depender de um cara que tivesse que driblar o time inteiro. Eu queria botar um meio campo mediano, um atacante mediano e eu fazer mais gol do que o Messi sozinho. Então, foi isso que, por isso que eu, desde o início, pensei no processo que eu ia construir no Exact. E, graças a Deus, a gente foi bem feliz nesse processo. Eu acho que uma coisa que o Diego falou, que eu concordo muito. Pensem nas restrições de vocês. Qual é o ticket médio é uma das restrições. Quem vai fazer a venda? Quanto de braço tu consegue hoje? Qual é o teu tempo de negociação? Se você não pensar nisso pra escolher que estratégia que tu vai fazer, você vai morrer. Então, às vezes, você escolhe uma estratégia que demora de 8 meses a 12 meses e embound marketing começa a gerar resultado com 8 meses. E você não tem 3 meses de fôlego. Então, cara, você vai morrer. Então, escolhe estratégia aderente com o teu momento. Com as tuas restrições. A gente tenta ser muito sincero na hora da venda. É claro que existe algumas vezes que a gente erra. Mas, na pré-venda, a gente tenta já cortar e limar muito. Então, a gente hoje trabalha com só 30% de quem a gente liga. E isso dá uma conversão lá na ponta de mais 30%, mais ou menos 20 e poucos por cento. Então, uma outra coisa que eu digo pra vocês é só vende pra quem faz sentido. Não fica tentando empurrar venda. Que empurrar venda só vai fazer mal pra vocês. Aprendizado de quem... A gente, no início, não é que a gente empurra, é que a gente não sabia exatamente pra quem quer fazer sentido. Depois que tu aprendeu, amigo, vende pra quem faz sentido. Então, essa é o que eu queria deixar. Meu contato é teo, arroba exactsales.com.br. T-H-E-O. Quem quiser contato, arroba exactsales também. Quem quiser trocar uma ideia. A gente também consegue olhar as restrições de vocês. Fica à vontade. Eu vou estar também um pouquinho ali no stand de vocês trocando uma ideia. Que a gente... Beleza, gente. Obrigado, tá? Espero ter contribuído. Muito claro. Obrigado pela atenção. Primeiro, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Diego, arroba me time.com.br. Vai ser um prazer conversar com todo mundo. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de todos vocês. Ficou mais.